Cara, eu já faço live há muito tempo E eu acho que é tal como o 7x1 Que eu nunca revisitei Eu acho que essa é a primeira vez que eu vejo o replay desse lance Em live eu nunca tinha visto, eu tenho certeza É a primeira vez na minha história Que eu visito esse lance Primeira vez Então vamos lá A maior rivalidade do século Documentário LeBron James vs Stephen Curry Ai, ai, ai O excelente camisa 30 Vamos lá Imagine dois gigantes da NBA Dois estilos de jogo totalmente opostos Mas igualmente lendários De um lado, Stephen Curry O rei dos arremessos impossíveis O cara que mudou pra sempre a forma como o basquete é jogado Parece que o pull-up dele é um louco O King O velho A força física e mental que domina quadras e adversários Há quase duas décadas Eles não são apenas jogadores São ícones de uma era que redefine o que é ser um atleta de elite E por mais impressionante que seja Não nasceram apenas na mesma cidade Como no mesmo hospital Mas o que acontece quando... Não, mas essa informação tu não pode dar assim rápido E só passar por ela, porra Irmão, essa é uma das maiores informações da história dos esportes, porra Gente, o Lebron James e o Stephen Curry nasceram na mesma maternidade Pô, não tem como isso ser no comum, normal Tipo assim, não é que os dois nasceram no Rio de Janeiro Irmão, eles nasceram no mesmo estado, na mesma cidade, no mesmo bairro Na, na, na... Tá ligado? Na mesma maternidade Isso é absurdo Pô, essa informação é uma loucura, mano Cara, como é que isso não estoura a tua cabeça? Não nasceram apenas na mesma cidade, como no mesmo hospital Mas, o que acontece quando essas duas lendas se encontram repetidamente nas finais da NBA? Não é apenas uma batalha de números e títulos É uma rivalidade que moldou o basquete moderno Prepare-se para mergulhar na maior rivalidade do século Onde não só o talento está em jogo, mas a história do basquete Vambora Lebron James chegou à NBA com uma verdadeira sensação Desde seus dias de colegial em St. Vincent, St. Mary, em Ohio Ele já era visto como o escolhido Com todos os holofotes apontados para ele Antes mesmo de pisar em uma quadra profissional Em 2003, foi a primeira escolha geral no draft Indo direto para o Cleveland Cavaliers E a... Já tem lá... Tem lá, não tem, Radical? Esse documentário que nós assistimos da história do Lebron? Tem, né? Tá lá Tá lá no Telegram A pressão era imensa As expectativas eram de que Lebron transformasse imediatamente Uma franquia mediana em uma potência Combinando força física, velocidade E uma habilidade fora do comum para um jogador de sua posição Ele logo mostrou ao mundo que não era apenas mais um talento promissor Lebron dominou desde cedo Tanto no ataque quanto na defesa Jogando como um veterano apesar da pouca idade Nos primeiros anos, a promessa se confirmou Lebron liderava o Cavaliers aos playoffs Empilhando prêmios individuais e quebrando recordes Mas o título teimava em escapar Mesmo sem o apoio de uma super equipe Ele mostrava que era um jogador especial Daqueles que apareciam talvez uma vez a cada geração Era apenas questão de tempo até que ele chegasse ao topo Mas a jornada estava apenas só começando A saída de Lebron James do Cleveland Cavaliers em 2010 Foi um dos momentos mais dramáticos e controversos da história recente da NBA Após sete temporadas sem conquistar um título Lebron tomou a decisão de deixar sua cidade natal Em busca de algo que, pra ele, parecia estar fora de alcance em Cleveland Campeonatos Um dos maiores erros, se não talvez um único erro E aí você pode falar Não, mas ele trocou fulano Não, mas ele pediu pra trocar ciclo Não, mas ele pediu a troca pelo Westbrook Mas eu falo aqui E aqui é uma opinião macho Opinião sem medo O The Decision, que é esse momento aqui, né? Pra quem não conhece Pra mim é o maior erro da carreira de Lebron James, tá ligado? Ah, Jota, mas a decisão dele sair do Cleveland foi errado? É isso que eu tô falando O The Decision foi errado Ele ter feito esse show Beleza? Na minha opinião É claro que ele devia ter saído do Cleveland até há muito tempo atrás, na realidade Aí demorou um pouquinho, na minha opinião Mas ele ter chamado esse show aqui Eu acho que ele expôs a torcida e a cidade de onde ele era, né? Pô, isso não é legal, tá ligado? Sei lá Assim, óbvio, você pode até pensar diferente Mas eu acho que foi o meu Talvez o único Que de fato ele fez E aí? Depois tu pedir a troca pelo Westbrook Trocar alguns treinadores Também foram erros Mas, acontece O anúncio veio de forma espetacular e polêmica Em um especial de TV intitulado The Decision Em rede nacional Lebron disse as palavras que marcariam a geração I'm taking my talents to Soul Beach Ele estava se juntando a Dwayne Wade Você tem esse inglês? Ex-camisa 30 Inclusive, torcedores de Cleveland Que haviam idolatrado Sentiram-se traídos Camisas foram queimadas nas ruas E Lebron passou de herói local a vilão No entanto, para Lebron Essa era uma oportunidade de aprender a vencer De formar uma super equipe E de ganhar o tão sonhado anel de campeão Ele sabia que sua escolha mudaria Sua relação com a cidade e a franquia Mas sua prioridade naquele momento Era cimentar seu legado No Miami Heat Lebron encontrou o sucesso que buscava Vencendo dois títulos em quatro anos E se tornando MVP das finais Em ambas as conquistas No entanto, algo ainda faltava O carinho e aceitação incondicional Que ele tinha em Cleveland Não poderiam ser substituídos Lebron sabia que Um dia teria que voltar pra sua casa E reconquistar o coração de sua cidade Algo que ele faria de maneira triunfal no futuro Um capítulo crucial para a narrativa de sua carreira Enquanto Lebron James estava traçando Sua jornada de redenção Stephen Curry estava apenas começando A escrever sua história Em 2009, quando Curry foi escolhido Como a sétima escolha geral Pelo Golden State Warriors Poucos previnham que Não vou mostrar Não vou mostrar o que o Minnesota fez Não vou mostrar Uma universidade pouco conhecida No cenário do basquete Steph era visto como um jogador talentoso Mas com preocupações Sobre seu físico e durabilidade Seu jogo, porém, era diferente O jeito como ele arremessava a bola Com uma precisão letal E com uma confiança inabalável Já deixava indícios De que algo especial estava por vir Nos primeiros anos Curry lidou com problemas No tornozelo Que ameaçavam sua carreira Muitos se perguntavam Se ele poderia realmente Se estabelecer como um astro Mas sua resiliência e dedicação Em aperfeiçoar seu arremesso De três pontos Combinado com sua visão De jogo e liderança Começaram a mudar O rumo de sua história Sob a tutela do técnico Steve Kerr Curry e os Warriors Passaram de um time mediano A uma dinastia em formação Pô, e o pior que até hoje Eu não sei se aquele lance Da Nike Barra Under Armour Que fez tipo um tênis Como se fosse de fato Uma armadura Por tornozelo do Stephen Curry É 100% real Ou é uma fic Que eu quero muito acreditar Tá ligado? Se for fic Não me acorde, velho Se for fic Não me acorde, tá ligado? É uma história muito boa Porque você já chegou a ver Como é que é o tornozelo Barra tênis Que o Curry usa Como é que fica No pé dele E aí é essa história Do que é Under Armour Que apresentou um projeto Fez uma parada toda especial Pro tornozelo dele E aí ele virou esse jogador Não tô dizendo que é culpa Da Under Armour Mas a Under Armour Meio que ajudou muito Pra proteger o tornozelo dele Pô, é uma história muito foda Que tem que ser verdade Apenas se tornou Um jogador de elite Ele redefiniu Como o basquete moderno Era jogado Seus arremessos De longa distância Forçaram as defesas A estenderem o campo E revolucionaram O conceito de espaçamento Com o tempo Ele se tornaria Um ícone global Um dos jogadores Mais influentes De sua geração E o líder da equipe Que dominaria a NBA Nos anos seguintes Enquanto o LeBron Já havia conquistado títulos E estava tentando Reescrever sua história Em Cleveland Curry estava pavimentando Seu caminho Para rivalizar com o rei A temporada de 2014 E 2015 Estava fervendo E a NBA Aguardava ansiosamente Pelo confronto Que parecia inevitável LeBron James E o Cleveland Cavaliers Contra Stephen Curry E o Golden State Warriors Era um duelo Entre o rei E o brinquedinho assassino Cada um carregando Suas próprias histórias De luta e triunfo O palco estava montado Para o que seria um dos embates Mais memoráveis Da história do basquete O Warriors havia feito Uma campanha impressionante Terminando a temporada regular Com o melhor recorde da liga Olha o Rodrigo Muito obrigado Pelo sangue de presente Meu Deus Meu Deus Meu Deus Era um estilo de jogo que deixava os adversários atordoados. O primeiro jogo das finais de NBA realizado em Oakland foi um espetáculo. As arquibancadas estavam lotadas. Os fãs mal podiam conter a empolgação e a atmosfera era eletrizante. No entanto, o que aconteceu em quadro foi uma verdadeira montanha-russa de emoções. Curry começou a mostrar seu talento inegável, anotando pontos a partir da linha de três, enquanto LeBron tentava carregar o Cleveland nas costas. Cleveland estava enfrentando um grande obstáculo. Kevin Love já havia sido perdido na primeira rodada dos playoffs com a lesão no homem. E no jogo 1 das finais, Kyrie Irving também se machucou gravemente, sofrendo uma fratura na rótula que o tirou de toda a série. LeBron se viu praticamente sozinho, liderando uma equipe desfalcada contra uma máquina bem azeitada como o Warriors. A pressão em seus ombros era imensa, mas o rei estava determinado a não cair sem lutar. O primeiro jogo foi marcado por uma exibição dominante de Curry, que finalizou com impressionantes 26 pontos, levando o Warriors a uma vitória convincente por 108 a 100. O jogo deixou claro que o Warriors não era apenas um adversário a ser respeitado, mas uma força a ser temida. LeBron terminou o jogo com 44 pontos, mas não foi o suficiente para vencer o Warriors. À medida que a série avançava, a rivalidade se intensificava. O segundo jogo trouxe mais drama, com o LeBron se esforçando para encontrar soluções contra a defesa sufocante de Golden State. LeBron estava sofrendo com a ausência de seus companheiros, como Kyrie Irving e Kevin Love. Porém, mesmo com todas as adversidades, LeBron carregou o Kevins com 38 pontos e conseguiu uma vitória que àquela altura era improvável, empatando a série em 1x1 e voltando a Cleveland muito mais confiante. Pô, essa vitória é uma vitória gigante. Caralho, essa vitória é uma vitória, tipo assim, do basquete. Sobre esse asterisco aí do título do Golden State. Brincadeira, caramba, torcedor. Esse jogo foi abaixo com 19 pontos, mas ele ainda teve várias jogadas clutch, porém não foi suficiente. E o Warriors rapidamente se ajustou. No entanto, LeBron estava convencido a trazer o título para Cleveland. E jogou como nunca naquele jogo 3, fazendo 40 pontos contra 27 de Steph e vencendo o jogo por 96x91, abrindo 2x1 na série. Após uma vitória impressionante do Cavaleiros no jogo 3, colocando a série em 2x1 a favor de Cleveland, o jogo 4 era um ponto crucial. A pressão estava em Golden State para evitar uma desvantagem de 3x1, o que teria colocado o Cleveland a uma vitória do título. Foi aí que Steve Kerr fez uma das decisões mais importantes de toda a série. Ele decidiu colocar André e Godala no quinteto inicial pela primeira vez na temporada. E Godala foi designado para marcar LeBron James, e essa estratégia mudou completamente o rumo da série. Além de dificultar a vida de LeBron, e Godala também contribuiu ofensivamente, sendo uma peça-chave para o ataque fluido do Warriors. Curry, Clay, Thompson e Godala puniram a defesa do Cavaleiros, com precisão nos arremessos de 3 pontos. Com a energia renovada e um plano de jogo bem ajustado, Golden State dominou o jogo 4, vencendo por 103x82. LeBron, exausto por carregar a equipe desfalcada de Cleveland, teve dificuldades para o seu jogo. Caralho, essa imagem é muito foda. Mas fez isso em 7 de 22 arremessos, demonstrando que a marcação sufocante de Godala estava surtindo efeito. A derrota pesada foi um grande golpe para o Cavaleiros, que viram o ímpeto da série mudar completamente. Com a série empatada em 2x2, o jogo 5 em Oakland era crucial para ambos os times. E foi nesse jogo que Stephen Curry brilhou de forma inquestionável, mostrando por que ele havia sido o MVP daquela temporada. Enquanto o LeBron fez de tudo para manter o Cavaleiros na partida, incluindo um triplo-duplo impressionante com 40 pontos, 14 rebotes e 11 assistências, Curry respondeu com uma atuação digna de MVP, anotando 37 pontos com 7 bolos de 3. O jogo foi apertado até o final, mas foi nos últimos minutos que Curry mostrou porque ele era o melhor arremessador da história da NBA. Ele converteu arremessos de longa distância com marcação cerrada, quase como se estivesse jogando no quintal de casa. A defesa do Cavaleiros, já desgastada sem Irving Love, não teve resposta para o talento de Curry. Olha isso, cara. Cara, pior que a defesa foi muito boa, mano. Olha, a defesa do LeBron não tá ruim, mano. A defesa não tá ruim, mano! O Warriors venceu por 104 a 91, colocando o Cleveland contra a parede e indo para o jogo 6 com a chance de fechar a série. O jogo 6 aconteceu em Cleveland, com a torcida lotando a arena na espera de... Que o LeBron pudesse realizar um último milagre e forçar o jogo 7. LeBron novamente colocou números absurdos, com 32 pontos, 18 rebotes e 9 assistências. Mais uma performance histórica, especialmente considerando o fardo que carregava sem seus principais companheiros. Porém, o Warriors deixava em uma missão. E Godala mais uma vez foi excepcional, contribuindo com 25 pontos e mais uma atuação defensiva formidável contra LeBron. Draymond Green foi uma força defensiva e liderou o time em energia, enquanto o Curry acrescentou 25 pontos em mais uma performance brilhante. O Warriors venceu... Cara, essa série foi a série que o Igor Godala levou o MVP das finais. Muito se dizia sobre o Stephen Keurig já ter... Já era pra ele ter levado, na minha opinião... Pô, eu acho que era pra... Sei lá, eu vou dar uma opinião meio polêmica, tá ligado? Porque eu não sei se seria legal pro LeBron, mas... O LeBron, ele era... Era pra ter levado o MVP das finais aqui mesmo, perdendo, né? Mas, assim, eu concordo de não dar o MVP pro cara que perdeu, porque, pô, é uma situação meio merda, né? Tu dar o MVP pro cara que perdeu a série, é foda. Mesmo tempo... Beleza, o Igor Godala foi o fator dessa série que tava arrumando até pra ser uma zebra, né? Porque o Kevies abriu 2x1, né? Se eu me lembro bem. Mesmo sem o Kyrie e sem o Kevin Love. Mas, porra, era pra ter dado pro Curry também esse MVP aqui, não? Comecei o jogo 6 por 105 a 97, saindo da série e garantindo o primeiro título da franquia em 40 anos. Essa vitória marcou o início da dinastia do Golden State Warriors e o surgimento de uma nova era na NBA, liderando por Stephen Curry e seu estilo revolucionário de jogo. Para LeBron, foi uma derrota amarga, mas que fortaleceu ainda mais seu desejo de trazer um título para a Cleveland. Após a derrota devastadora nas finais de 2015, LeBron James e o Cleveland Cavaliers entraram na temporada 15-16 com uma única missão. Redenção. A frustração de LeBron, que havia carregado uma equipe desfalcada até as finais, foi transformada em combustível para a vingança. Do outro lado, o Golden State Warriors não demonstrou sinais de cansaço, vindo de uma temporada regular histórica, onde estabeleceram um recorde de 73 vitórias, superando a mítica marca do Chicago Bulls de Michael Jordan. O cenário estava armado para um duelo épico, e as finais de 2016 se tornaram um dos capítulos mais lendários da história da NBA. Mas antes de chegarmos às lendárias finais, é essencial olhar para os caminhos dramáticos que ambos os times percorreram nos playoffs. O Cavaliers entrou nos playoffs determinado a passar por cima de qualquer adversário. Desde a primeira rodada, LeBron e companhia mostrando que estavam em um nível acima. Eles varreram o Detroit Pichos na primeira rodada, e em seguida passaram pelo Atlanta Hawks também em uma varrida de 4x0, chegando à final da Conferência Leste com um pé no acelerador. Contra o Toronto Raptors, apesar de uma pequena resistência e duas vitórias canadenses, o Cavs dominou a série, fechando em 4x2 e garantindo sua ida aos finais da NBA. LeBron estava em sua forma mais feroz, liderando o time em praticamente todas as estatísticas, enquanto Kyrie Irving estava explodindo em quadra com performances cirúrgicas e jogadas de impacto. No entanto, a estrada do Warriors até as finais foi tudo menos tranquila. Depois de derrotar o Houston Rockets e o Portland Trailblazers sem grandes dificuldades, Oden State enfrentou seu maior teste nas finais da Conferência Oeste. O Oklahoma City Thunder, liderado por Kevin Durant e Russell Westbrook. Talvez aqui onde tudo mudou. Aqui foi onde tudo mudou, né? A NBA mudou. Depois desse encontro. Russell Westbrook. O Thunder surpreendeu a todos ao abrir uma vantagem de 3x1 na série, encurralando o time de Curry. As chances de Warriors pareciam mínimas, mas foi nesse momento que o time mostrou seu espírito de luta. Como é que pode, mano? Caralho, ele abriu 3x1. Blew a 3x1 lead, mano. Clay Thompson especial se recusaram a ceder. No jogo 6, com o Thunder a uma vitória das finais, Clay Thompson protagonizou uma das maiores atuações de playoffs de todos os tempos, acertando 11 bolas de 3 pontos e somando 41 pontos, forçando o jogo 7 em Oakland. No jogo decisivo, o Warriors prevaleceu, vencendo por 96 a 88 e selando sua idas finais, mas não sem o custo. A série contra o KC foi fisicamente e emocionalmente desgastante, deixando a equipe de Steve Care exausta, o que muitos acreditam ter impactado o rendimento nas finais contra a Cleveland. Com ambos os times chegando às finais, a tensão estava no máximo. De um lado, o Warriors, com a confiança de uma temporada histórica. O outro, o Cavaliers, liderados por um LeBron com muito por vingança e um título para a Cleveland. No primeiro jogo das finais realizado em Oakland, o Warriors entrou com tudo, mostrando o motivo pelo qual haviam dominado a temporada regular. Liderados por um Stephen Curry confiante e uma contribuição importante dos seus jogadores de apoio, como Sean Livingston, Golden State derrotou o Cavaliers por 104 a 89. LeBron lutou para manter o ritmo, anotando 23 pontos, mas não foi suficiente para superar a rotação afiada do Warriors. O Cleveland saiu com uma derrota frustrante e o placar de 1 a 0 na série. Se o jogo 1 foi uma derrota dura, o jogo 2 foi um verdadeiro massacre. Mais uma vez em Oakland, o Warriors atropelou o Cavaliers com uma vitória por 110 a 77. Klay Thompson e Draymond Green se juntaram a Curry com uma explosão ofensiva, enquanto a defesa do Warriors sufocava Cleveland. Draymond foi especialmente implacável, acertando 5 bolas de 3 pontos e somando 28 pontos. LeBron mais uma vez carregou o peso do time, mas sua contribuição de 19 pontos e 9 assistências parecia impotente diante do domínio do Golden State. A série parecia estar escapando do controle do Cavs, com o placar agora em 2 a 0 para o Warriors. Voltando para Cleveland, o Cavaliers não tinha margem para erro, e eles sabiam disso. LeBron junto com o Kyrie Irving entrou em quadra decidido a mudar o rumo da série. LeBron comandou o jogo com 32 pontos, 11 rebotes e 6 assistências. E Kyrie adicionou 30 pontos, levando o Cavs a uma vitória com o Vicente por 120 a 90. Com a demonstração de uma força e um lembrete de que, com um apoio adequado, LeBron ainda era uma força imparável. O jogo 4 foi uma oportunidade crucial para a Cleveland empatar a série, mas o Warriors tinha outros planos. Draymond Green mais uma vez foi decisivo, somando 9 pontos, 12 rebotes e 4 assistências. Mas foi a profundidade do elenco do Warriors que fez a diferença. Stephen Curry voltou a ser dominante, anotando 38 pontos, enquanto Klay Thompson adicionou 25. E o Warriors venceu por 108 a 97. Com a série em 3 a 1, o Golden State estava apenas a uma vitória de garantir o bicampeonato. E para LeBron, as coisas pareciam sombrias. Nenhum time na história da NBA havia se recuperado de uma desvantagem de 3 a 1 nas finais. Com as costas contra a parede e a série retornando à Oakland, o Cleveland precisava de um milagre. Mas milagres acontecem. LeBron James e Kyrie Irving protagonizaram um dos melhores desempenhos de 2. Pô, camisa 30, você sabe que eu gosto de você pra caralho. Pô, hoje é um dos meus canais favoritos aí de NBA. Mas tem que botar. Tem que botar. Ou tinha que ter botado, na verdade. A entrevista do Klay, a foto do LeBron, pô, faz parte, tá ligado? Porra, faz parte da história. Tipo assim, é por isso que essa final é histórica. Tem que ter tudo isso, pô. Mais milagres acontecem. LeBron James e Kyrie Irving protagonizaram um dos melhores desempenhos de dupla na história das finais. Os melhores, senão o melhor. 41 pontos cada. Essa foi a primeira vez que dois jogadores da mesma equipe conseguiram 40 ou mais pontos em um jogo de finais. Caralho, Double 41, mano. Double 41. Vocês entenderam o que passou aqui? Dois jogadores com 41 pontos jogando fora de casa em jogo de eliminação. Não é um jogo de eliminação, é um jogo decisivo que se perdesse era título dos caras, pô. Os caras foram lá. Você tá ouvindo esse barulho aqui, ó? Ouviu? De novo, ó. Porque na verdade foi um som meio assim, ó. É o som do pau batendo na mesa. Dois jogadores com 40... Era de eliminação, mas... É óbvio que era de eliminação, mas era um jogo de título, né? Então não sei se eu chamo de eliminação. Chamaria tipo... Era de eliminação, mas... Era uma situação, galera, de 3x1 pros caras. Último jogo na casa dos caras. Ganhou, acabou. E os caras foram lá e... Pô, cada um meteu 40 pontos pro 41, na verdade. Isso é algo. Em Draymond Green, que estava suspenso por conta de uma falta técnica no jogo 4 com LeBron, o Warriors não conseguiu segurar a pressão. Cleveland venceu por 112 a 97, reduzindo o placar da série para 3 a 2. De volta a Cleveland, o momento agora estava firmemente nas mãos dos Cavaliers. LeBron estava em modo bestia, anotando outro triplo-duplo impressionante com 41 pontos, 11 assistências e 10 rebotes. Esse jogo é falso, né? Esse jogo é falso, né? Esse jogo é falso, né? Cara, esse momento do jogo 7, tipo assim, a gente já tinha certeza ali. Eu não sei se você viu na época, né? Que a gente estava vendo uma história surreal, tipo assim. Nenhum time tinha virado um 3x1. Eles já tinham combinado pra 82 pontos naquele jogo fatídico lá na casa do Golden State. O LeBron James fez um triplo-dúplo também com 40 pontos no jogo seguinte pra empatar a série. A gente já tinha percebido ali, tá ligado? Que era uma parada histórica que a gente dificilmente vai ver de novo. Realizado em Oakland, o cenário estava armado para um confronto épico. E ele não decepcionou. O jogo foi extremamente disputado do começo ao fim, com ambas as equipes trocando liderança. LeBron mais uma vez foi o motor do Cleveland, somando 27 pontos, 11 rebotes e 11 assistências. O momento decisivo veio com o toco. Um dos momentos mais icônicos da história da NBA. Quando o LeBron correu pela quadra inteira para bloquear a bandeja de Andre Iguodala, no que seria uma jogada crucial para o Warriors. Mas não foi apenas o LeBron que brilhou. Eddie Irving assumiu o momento. E a gente esquece, pelo menos a princípio a gente esquece. Pô, esse bloco no Iguodala, sendo o Iguodala o MVP das finais, da primeira final, da final anterior entre o Curry e o LeBron, pô, é meio que um ciclo se fechando, né? Se você for parar pra pensar, ah, Jota, mas é só o Iguodala. O Iguodala é grande na história da NBA, mas assim, é um ciclo se fechando, né? Acho que talvez você nunca tenha parado pra pensar nisso, né? Ah, ele ganhou o MVP das finais porque ele parou o LeBron, tá ligado? Aí ele foi lá e tomou esse bloco by James na final seguinte, tá ligado? Acertando a bola de três pontos mais importante da sua carreira. Pô, camisa 30, que é dada a devida, devido crédito a essa bola do Kyrie. Menos de um minuto para o final sobre Stephen Curry, colocando o Cleveland na frente por 92 a 89. O Cleveland Cavaliers venceu o jogo 7 por 93 a 89. E LeBron James cumpriu sua promessa de trazer um título para a Cleveland. Em lágrimas no chão, ele finalmente tinha alcançado a redenção. A cidade de Cleveland, após 52 anos de espera, finalmente tinha o campeonato. Foi a maior virada da história das finais da NBA e o legado de LeBron foi cimentado. Depois do épico confronto em 2016, muito... Pô, é difícil dizer que esse... Assim, eu gosto muito do título, dos títulos, né? Dos dois times, né? Na época do Magic Jones e do Larry Bird, até porque... Por que eu gosto daqueles títulos? Porque tinha muito Raul da Fama envolvido lá. Eu gosto muito do título do Dallas, que é gigante. Muito difícil. Mas é difícil não cravar esse título como o maior título da NBA, né? Tipo assim, caralho... É porque, tipo assim, em dificuldade... É surreal a dificuldade que foi pra acontecer essa virada, né? Tipo assim, eu acho que dá pra dizer que talvez seja o maior título da NBA, né? Embora tenha tido outros títulos muito grandes, assim... É foda, mano. É porque, como eu falei... O Lakers Showtime contra o Larry Bird é muito gigantesco. É, era o melhor loja da história. Quer dizer, com a melhor campanha, né? Obviamente. E, tipo assim, não aconteceu uma vez, tipo... Pô, os caras deram três marteladas pra virar a série, mano. Vocês viram, né? O jogo lá que os dois fez 41. O jogo de triplo-duplo com 40 pontos do LeBron em Cleveland. E depois esse jogo aí com o Block by James e a dagger do Kyrie, tá ligado? Tipo assim, foram três raios em cima da bomboleta, pô. Gente, caiu três raios em cima de uma borboleta seguida. Quanto melhor time de melhor campanha da história da NBA, mano. Caralho, isso é muito doido, mano. Muitos acreditavam que não haveria como superar aquela narrativa insana. Contudo, a NBA é uma liga cheia de reviravoltas. Pô, muito foda. E a maior delas estava prestes a acontecer. No verão de 2016, Kevin Durant, um dos melhores jogadores da liga, decidiu deixar o Oklahoma City Thunder e se juntar ao time que acabara de vencer 73 jogos na temporada regular, o Golden State Warriors. Essa decisão chocou o mundo do basquete. As tensões que já eram intensas entre Warriors e Cavaliers estavam prestes a explodir em um novo nível. A união de Durant com Curry, Klay Thompson e Draymond Green formou um super time, praticamente imbatível no papel, o que alimentou a narrativa de vilões sobre o Warriors. Muitos viam essa aliança como injusta, um time tão talentoso que beirava o desequilíbrio competitivo. O mundo esperava para ver como esse novo monstro de quatro cabeças se sairia em uma revanche das finais contra LeBron James e seu Cavaliers. Nos playoffs, LeBron mostrou mais uma vez o porquê é considerado um dos maiores de todos os tempos. O Cavaliers varreu a primeira e a segunda rodada, derrotando o Indiana Pacers por 4x0 e depois o Toronto Raptors também por 4x0, com o LeBron tendo performances monstruosas, incluindo jogos com mais de 40 pontos. Na final da Conferência Leste, Cleveland enfrentou o jovem e promissor Boston Celtics. LeBron foi dominante e o Cavaliers venceu a série por 4x1. Do outro lado, o Warriors estava em uma missão de redenção. Após a dolorosa derrota nas finais de 2016, Curry, Duran e companhia queriam provar que estavam prontos para retomar o trono. Nos playoffs, Golden State simplesmente dominou. Primeiro varreram o Portland Trailblazers por 4x0, depois derrotaram o Utah Jazz pelo mesmo placar, também 4x0. O maior teste veio na final de Conferência Oeste contra o San Antonio Spurs, mas o Warriors varreram mais uma vez 4x0. Embora o Spurs tenham perdido o Kawhi Leonard por lesão no primeiro jogo, o Warriors não mostrou sinais de fraqueza. Com um recorde impressionante de 12x0 até as finais, o Warriors estava focado em vingança. E Stephen Curry queria provar que, mesmo com o Duran a seu lado, a rivalidade com o LeBron James ainda era o centro das atenções. A Oracle Arena estava em êxtase, esperando ansiosa pelo confronto. Desde o primeiro minuto, ficou claro que o Warriors não queria deixar dúvidas sobre sua superioridade. Kevin Duran brilhou, marcando 38 pontos, Mas Stephen Curry também foi fundamental, adicionando 28 pontos e fazendo 10 assistências. O Warriors venceu o Cavaliers com facilidade por 103 a 91. O primeiro soco havia sido dado, e LeBron precisaria responder. O segundo jogo seguia um padrão semelhante. LeBron fez tudo o que podia, somando 29 pontos, 14 assistências e 11 rebotes para um triplo duplo. Porém, o Warriors era simplesmente emplacado. Curry marcou mais um triplo duplo com 32 pontos, 10 assistências e 11 rebotes, enquanto Kevin Duran brilhou com 33 pontos. Golden State dominou novamente, vencendo por 132 a 113 e abrindo 2 a 0 na série. A sensação era de que o Warriors com o Duran era invencível. De volta a Cleveland, o Cavaliers mostrou sinais de vida. Tipo assim, eu vou falar uma parada aqui que eu nunca falei em voz alta, tá, Pedro? Eu acho que esse é o momento de basquete que eu chego mais perto de fazer alguma contestação ao Michael Jordan, mano. Tipo assim, quando eu vejo esse exódia que montaram pro LeBron James, tipo assim, é quando eu mais chego perto de me perguntar se o Michael Jordan... Olha essa loucura que eu vou falar. Enfrentou algo parecido com isso, tá ligado? Tipo assim, cara, esse time do Golden State é uma completa loucura, mano. Em qualquer outra época que você vai contar que isso aconteceu, é difícil até acreditar que os caras conseguiram juntar tanta gente assim num time, mano. É surreal, moleque. Já era mesmo, mano. LeBron e Kyrie Irving tiveram performances espetaculares, combinando para mais de 70 pontos. O jogo foi uma batalha acirrada até os últimos momentos. Com 1 e 15 no relógio e o Cavs liderando por 2 pontos, Duran fez o lance que muitos consideram um dos mais icônicos das finais. Um arremesso de 3 pontos na frente de LeBron, virando o jogo e silenciando a Quick and Lones Arena. O Warriors venceu por 118 a 113 e abriu 3 a 0 na série. Eu acho que esse Celtic 86, ele tem muitos hall da fama, mas ele é pique-span, tá ligado? É um time que tinha um Larry Bird absurdo, tinha alguns hall da fama naquele elenco, mas não são hall da fama, pô. Aqui, nesse Golden State, a gente tá falando de 3 jogadores capazes de 30 pontos por jogo, mano. Até com certa tranquilidade, tá ligado? E o Draymond Green ainda matava a tua bola ali nessa época. O Godala também. Era um time surreal, pô, tá ligado? Aquele Celtic que era bom, era bom, tinha muita hall da fama. Tinha, até falei, que enfrentando aquele Laker Showtime e esse próprio Michael Jordan, mano, era um time que dava trabalho, né? Só que, pô, não é nesse nível aqui desse Golden State, tá ligado? Porque, porra, é muito gigantesco. Com as costas contra a parede, o Cavaliers finalmente encontrou uma resposta no jogo 4. LeBron e Kyrie lideraram a equipe a uma vitória explosiva por 137 a 116, evitando a varrida. LeBron foi uma força imparável, conseguindo outro triplo-duplo e mostrando que, mesmo contra as maiores adversidades, ele não desistiria facilmente. De volta à Oakland, o Warriors estava pronto para fechar a série. Duran e Kyrie mais uma vez lideraram a equipe, com Duran somando 39 pontos e Kyrie contribuindo com 34 pontos. Embora LeBron tenha lutado com todas as suas forças, somando mais um triplo-duplo, o Warriors era simplesmente forte demais. Golden State venceu o jogo 5 por 129 a 120, garantindo o título da NBA de 2017. Duran foi coroado MVP das finais, mas a rivalidade entre Kyrie e LeBron continuava sendo o foco. Mesmo com Duran ao lado, Kyrie foi o motor que levou o Warriors de volta ao topo. Enquanto LeBron, mais uma vez, demonstrou sua grandeza, mesmo em uma derrota. O ano de 2017 marcou a vitória do super-time do Warriors, mas a verdadeira narrativa era mais profunda. A luta é interminável entre LeBron James e Stephen Curry. Vamos para o... E essa vitória do Le... Porra, esse pause não existe. Esse pause não pode existir. Porra, esse pause me deixou tristão agora. E eu vou te falar, essa vitória do LeBron nessa primeira final com o Tudoran foi tipo... Foi tipo aquela navalhada no rosto do Xerxes, tá ligado? Caralho, quem pegou essa referência, velho? Quem pegou essa referência, velho? Tipo assim, nós vamos cair, mas a gente... Pô, você vai ver que a gente vai dar essa navalhada. Porra, tu não pegou, Danielzinho. Pô, que isso, mano? Pô, quem pegou agora essa referência agora foi muito bem agora. Eles sangram. Exatamente, Luiz. Exatamente. Exatamente. Eles sangram, né, mano? Foi tipo assim, foi aquela navalhada moral, né? Tipo assim, a gente vai cair, mas olha só, mano. Vocês montaram exódia, passaram a perna na NBA, juntaram Raus da Fama pra me derrubar depois da história que eu fui no ano passado, mas olha só, vocês sangram. Foi essa vitória, né? Essa única vitória, né? Os caras terminaram 17-1, né? O Golden State. 2018, um ano onde a rivalidade entre LeBron James e Stephen Curry atingiu níveis épicos. A temporada começou com um peso inevitável. LeBron carregando Cavaliers em um cenário de incerteza, enquanto Warriors, agora mais ajustados com Kevin Durant, seguiam como favoritos absolutos. Porém, o caminho até a final seria marcado por desafios para ambos os lados, com LeBron tendo de superar praticamente todos os obstáculos sozinho e o Warriors enfrentando sua maior provação nos playoffs desde o início da dinastia. LeBron James enfrentou o que muitos consideram um dos desafios mais difíceis de sua carreira nos playoffs de 2018. Seu elenco do Cavaliers estava longe de ser o mais forte que ele já liderou. Após a saída de Kyrie Irving para o Boston Celtics, LeBron tinha que lidar com um elenco que, embora cheio de bons jogadores, não tinha a mesma química ou talento para acompanhá-lo em jogos decisivos. Mesmo assim, ele mostrou ao mundo que sua grandeza não tinha limites. Logo na primeira rodada, LeBron foi testado de maneira inesperada. Pô, ele tinha que cair aí para esse Indiana, né? Pô, o Indiana não girou a faca, mano. De novo. De novo! De novo! Na história do Indiana, eles não giraram a faca, mano. É impressionante, mano. De novo. Caralho, cara. Ô timinho, cara. Com todo respeito. Surpreendeu a todos com uma série extremamente competitiva. LeBron precisou levar a série ao sétimo jogo, onde ele brilhou como sempre, marcando 45 pontos e fazendo 9 rebotes no jogo. Caralho! Moleque, esse playoff do LeBron foi absolutamente... Caralho, moleque. Esse playoff do LeBron é uma... É uma insanidade. Inclusive, a gente já viu um vídeo que conta toda a história desse playoff. Tá lá no canal, inclusive. Mano, esse playoff do LeBron é... ...sétimo para garantir a vitória por 105 a 101. Foi o primeiro aviso de que, mesmo jogando praticamente sozinho, LeBron não seria facilmente derrotado. Na segunda rodada, LeBron enfrentou o Toronto Raptors, uma equipe que havia terminado a temporada regular com a melhor campanha da Conferência Leste. No entanto, o Raptors, apelidado de LeBron, pela sua incapacidade de derrotar LeBron James em jogos decisivos, foram simplesmente destruídos. LeBron varreu Toronto por 4x0, com atuações memoráveis, incluindo um assiste de Buzzer Beater no jogo 3, que selou a série. Mesmo sem a... Cara, esse 4x0 doeu na história do Toronto. Sério mesmo. É, isso aí é duro. É, isso aí é duro. Sem Kyrie Irving, e... Isso aí guardou o rei, mano. Com o Celtics levando a disputa até o sétimo jogo. Mas, mais uma vez, LeBron James fez o impossível. No jogo 7, no Tiddy Garden, ele jogou os 48 minutos, somou 35 pontos, 15 rebotes e 9 assistências. Caralho, esse jogo dele é surreal, mano. Pegando o Cavs para mais uma final da NBA. Ele havia conseguido novamente, mas o peso de... Segunda lista de lembrar, o Hulk e Jason Tatum, sem Kyrie, sem Gordon Hayward. Mas, assim, o peso do que o LeBron conseguiu fazer nesses playoffs é gigantesco, mano. É bizarro. É, realmente, é um playoff pra lá de surreal, mano. Como é que esse time do Celtics levou pro jogo 7? Cara, assim, é porque a gente tinha o Brad Stevens, mano. O nosso titular era o Bynes, mano. O nosso time, hoje, muita gente diz que o nosso time era muito arrumado. Porque ele era muito bem treinado, mano. Mas as peças do Celtics, ele era surreal. Até em Rolls, ele era titular, mano. É, tipo assim, é você olhar pra esse elenco e aquela campanha e... Pô, a gente perdeu... Foi nessa temporada que a gente perdeu o Hewars, não foi na anterior? Acho que foi nessa, né? Foi nessa que a gente perdeu o Hewars no primeiro jogo, contra o LeBron. É uma parada surreal, mano. Tá ligado? E o fato da gente ter conseguido chegar no jogo 7 com o LeBron, de novo. No Tiddy Garden, de novo. E perder no Tiddy Garden, de novo. É uma parada... Tá ligado? Já pensou ter o Terry Rosier titular? Ah, não. Hoje o Terry Rosier é um jogador melhor, pô. Tipo assim, eu não sei se eu gostaria de ter o Terry Rosier titular no meu time, porque eu tenho o Drew Holliday e o Derek White. Mas hoje o Terry Rosier é um jogador melhor, pô, de rotação. Dá pra jogar hoje com o Terry Rosier de titular se você quer ser campeão. Entre grandes aspas. Se o seu time for muito bom. É que nessa época aí não tem como, pô. Essa época aí o Terry Rosier, cara, ele... Pô, não tem como. Essa época aí não dava, pô. O que o Terry Rosier fez nesse jogo 7? Não é uma tristeza. Regão, a equipe aparentemente limitada, era visível. Enquanto o LeBron fazia história no leite, o Warriors enfrentava sua maior batalha até então no oeste. Embora eles tivessem um super time com Curry, Durant, Klay Thompson e Draymond Green, a temporada trouxe um verdadeiro teste. O Houston Rockets, liderado por James Harden e Chris Paul, que haviam montado um esquema tático para derrubar o império de Golden State. Nos primeiros rounds, o Warriors mantiveram seu status dominante. Eles venceram o San Antonio Spurs por 4 a 1 e depois o New Orleans Pelicans também por 4 a 1. Mas o verdadeiro desafio aguardava na final da Conferência Oeste. A série contra Houston foi o maior desafio que o Warriors já havia enfrentado desde sua ascensão. O Rockets tinha o melhor recorde da temporada regular e parecia ser o time feito para derrubar o Golden State. Com Chris Paul e James Harden liderando o ataque, Houston conseguiu liderar a série por 3 a 2. E o Warriors estava à beira da eliminação. No entanto, uma lesão de Chris Paul mudou completamente o cenário da série. Sem sua segunda estrela, o Rockets não conseguiu segurar a pressão dos Splash Brothers e de Kevin Durant. O Warriors venceu o jogo 6 e o jogo 7, ambos com atuações heróicas de Stephen Curry e Kevin Durant, selando sua passagem para as finais com a vitória por 101 a 92 no jogo de CZ. A batalha... Meu amigos, terminou. Cara, eu vou te falar, mano, o Prime Harden, caralho, mano. Tipo assim, é uma daquelas noites, tá ligado? É uma noite e você perde a chance da vida. Caralho, eu falei bem pra caralho agora. Tipo assim, uma noite que tudo deu errado, tudo deu errado. Tipo assim, uma noite que precisava tudo dar errado pra todo mundo, tudo deu errado pra todo mundo e aí perdeu a chance da vida, mano. Tipo assim, caralho, mano. É simplesmente... É foda. Meu amigos, terminou. E aí, eu até vi ali um comentário, o cara falou ali, ó. Quem chegou na NBA e depois dessa época perdeu muita coisa? Pô, perdeu muita coisa, mano. Tipo assim, tinha muita história. É porque depois que o Durant se juntou ao Golden State, meio que ficou meio que barrabada, tá ligado? Ah, mano, porra, uma merda. Mas, mano, eram muitas histórias paralelas, tá ligado? Muitas histórias paralelas, mano. Porra, muitos, mano. Antes desse Houston, tinha um Lobby City. Aí, depois o Golden State. Aí, esse Houston. Pô, aí tinha um Toronto que era sempre aquele vai e não vai. Aí, o Celtics, que tinha acertado aparentemente nos dois moleques, né? No Brown e no Taylor. E aí, conseguiu o Hayward e o Kyrie. Porra, tava tudo se desenhando. Tava pra ser legal. O Indiana Coladipo. Tipo assim, caralho, mano. Várias rivalidades, várias coisas acontecendo. Tipo assim, em todas as frentes, mano. Porra, era maneiro pra caralho nessa época. Não que não seja bom hoje, mas é que hoje os times tão meio que ainda se ajustando, né? Ele contra o Rockets quase os derrubou. Mas agora a gente tá no pronto pra encontrar mais uma vez seu maior rival, o LeBron James. Se em 2017 o Cavaliers havia lutado até o fim, em 2018 a final mostrou um contraste ainda maior. O time de LeBron estava esgotado. E embora ele continuasse a fazer mágica, o Warriors era simplesmente muito mais forte para ser derrotado. O primeiro jogo da série ficou marcado por um dos momentos mais infames da história recente da NBA. O erro de J.R. Smith. O Cavaliers teve uma chance real de roubar o primeiro jogo em Oakland. LeBron teve uma performance surreal, somando 51 pontos, 8 assistências e 8 rebotes. Com o jogo empatado nos segundos finais, George Hill teve a chance de colocar o Cleveland na frente com dois lances livres. Após acertar o primeiro, ele errou o segundo. E J.R. Smith, ao pegar o rebote, cometeu o erro de achar que o Cavaliers estava ganhando. Correndo para fora do garrafão, ao invés de tentar marcar um ponto. Cara, vai tomar no c... Cara, desculpa. Desculpa, eu falei um palavrão agora. Radical, bota o pi aí. Cara, não tem como, cara. Meu Deus, mano. Que vontade de chorar, mano. Só de eu pensar nessa porra, eu fico... Caralho, cara. Tipo assim, caralho, o maluco estava farindo 50 pontos, irmão. Ganhando o primeiro jogo fora de casa. E tinha um cara completamente desligado do lado dele, mano. Caralho. Tipo assim, mano, a expressão corporal do Lebron é uma parada que não se explica, mano. Não se explica, mano. Caralho, mano. Que mal do caralho. Que tristeza, mano. Sério mesmo, mano. Caralho, mano. Moleque, é uma das coisas mais tristes do esporte, cara. Sério, mano. Caralho, mano. Eu fiquei até emocionado aqui. Eu não esperava ficar, mano. Emocionado com esse lance, como eu fiquei agora. Porque pra mim sempre foi um lance muito engraçado, tá ligado? Mas, mano, é... Pô, cara, não tem como acontecer isso, cara. Parece até uma piada. Parece até roteiro de filme, de comédia, mano. Não, é engraçado pra caralho? É engraçado pra caralho. Mas, pô, agora pensa um pouco como que o Lebron chegou lá e como é que isso aconteceu. Pô, parece que fizeram de sacanagem, mano. Sério mesmo, cara. Jogo 107 a 106. Primeiro jogo das finais. Golden State do Kevin Durant contra o Cleveland de Lebron James. Lebron James com 50 pontos, tá? 51. 25 pontos, né? No último quarto, não é isso? 26 pontos no último quarto. Surreal. Lebron James. No prime. Lutando contra o maior exódia da NBA. Provavelmente, né? Esse é o maior exódia da NBA. Maior exódia da NBA. Na história do basquete é esse time do Golden State. Acho que dá pra gente escravar essa informação. Olha o que aconteceu. Meu amigos, terminou. Cara, eu já faço live há muito tempo e eu acho que é tal como o 7x1 que eu nunca revisitei. Eu acho que essa é a primeira vez que eu vejo o replay desse lance. Em live eu nunca tinha visto, eu tenho certeza. É a primeira vez na minha história que eu visito esse lance. Primeira vez. Pô, é importante dizer. Mano, olha a defesa do Draymond Green, mano. Tá todo mundo distraído, mas o Draymond Green não largou o Jorge Hill, filho. Ó, 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 ó. Ele tinha um time out? Ele tinha time out? Cara, o Lebron James não tá acreditando. Ele não tá acreditando. Sério mesmo. Tipo assim, ele manda... É pra lá! Ele, caralho, pede time out! Meu, gente! O Lebron meio que mete essa, né? Pra lá! Não! Time out! Gente! Caralho, mano! Ó, ó. Pra lá! Time out? Meu Deus! É pra lá! E tipo assim, importante, importante salientar. Ele ficou maluco, ele ficou maluco, caralho, é pra lá, não sei o quê. Pum, virou a chavinha. Vambora. Ele ficou maluco, ele sentou, não falou nada. Sentou. Vim agora o overtime, a gente precisa jogar, tá ligado? Tipo assim, ele não ficou puto, ele não chorou, ele não reclamou, ele não xingou, ele não mandou botar o de high limit no banco, ele não fez nada na hora. Ele reclamou, girou a chavinha e depois foi jogar. Ele pode ter dado o show dele depois, que eu imagino que ele tenha... Eu espero que, na série que sair da história do Lebron James, conte isso aí, tá ligado? Puta, ele ficou... Óbvio que ele ficou maluco, eu tô dizendo, ele tá tão concentrado no jogo que ele girou a chave, tipo assim, segundos depois e... E foi jogar. Caralho, é surreal. Cara, essa história é bizarra. Agora eu vou deixar a pergunta pra vocês, porque vocês sabem que eu sou um cara do conteúdo, né? Existe explicação pra isso, cara? Tipo assim, dá pra perdoar, velho? Tipo assim, dá pra ter um jogador que realmente passe por isso sem saber o placar, pega o rebote, desligado, não sabe onde é que eu tô, pra que lado que eu vou correr? Tipo assim, a pergunta é séria. O Jair Smith é bom jogador, pô, eu gosto do Jair Smith, sempre gostei. Desde o Knicks. Tá aí. O jogo foi pra prorrogação, onde o Warriors dominou e venceu por 124 a 114. O erro de JR abalou a moral do Cavs. No segundo jogo, o Warriors não deixou margem para surpresas. Durant e Curry liderou um ataque implacável, e Golden State venceu por 122 a 103. LeBron continuou jogando em um nível excepcional, mas estava claro que ele não tinha o suporte necessário para competir contra um time tão forte. Steph nesse jogo superou o recorde de bola de três em um jogo de final, com nove arremessos certos, incluindo um lendário arremesso inacreditável no último quarto. E volta a Cleveland para o jogo 3, o Cavaliers precisava desesperadamente de uma vitória para se manter vivo. LeBron novamente fez de tudo, somando 33 pontos, 11 assistências e 10 rebotes. Mas Kevin Durant teve uma das performances mais icônicas de sua carreira. Durant marcou 43 pontos, incluindo uma cesta de 3 pontos a mais de 9 metros do aro nos segundos finais, que colocou o jogo fora de alcance para Cleveland. O Warriors venceu por 110 a 102, abrindo 3 a 0 na série e praticamente selando o título. Com a série praticamente decidida, o Warriors não perdeu tempo. No jogo 4, Golden State dominou Cleveland do início ao fim, vencendo por 108 a 85 e completando a varrida. Stephen Curry marcou 37 pontos, enquanto Durant foi novamente decisivo, garantindo seu segundo prêmio de MVP das finais. LeBron, por outro lado, somou 23 pontos, 8 assistências e 7 rebotes, mas não havia muito mais o que ele pudesse fazer. A temporada de 2018 foi uma demonstração clara de que, mesmo com Durant no elenco do Warriors, a narrativa central continuava sendo a rivalidade entre LeBron James e Stephen Curry. LeBron, mesmo carregando o time abaixo do esperado, continuava a desafiar Curry e o Warriors em todas as oportunidades. Após a varrida em 2018, os caminhos de LeBron James e Stephen Curry tomaram rumos diferentes, mas sua rivalidade continuou sendo um dos maiores pilares da NBA. LeBron deixou Cleveland mais uma vez, mas desta vez para se juntar ao Los Angeles Lakers. Lá, ele buscava um novo desafio e em 2020 conquistou seu quarto título da NBA, levando o Lakers ao topo em uma temporada que foi fortemente impactada pela pandemia e culminou da bolha da NBA. Curry, por outro lado, enfrentou lesões e a ausência de Klay Thompson. O que impactou a competitividade do Warriors nas temporadas seguintes, a saída de Kevin Durant. Mesmo assim, ele continuou a redefinir o basquete com suas habilidades de arremesso, quebrando recordes e liderando o time em uma tentativa de reconstrução. Finalmente, em 2021, LeBron e Curry se enfrentaram em uma batalha inédita no torneio de play-in, um confronto que mais uma vez colocava à frente esses dois gigantes da liga. O jogo de play-in de 2021 entre LeBron James e Stephen Curry foi um espetáculo épico, digno da rivalidade entre os dois maiores nomes da NBA da última década. Curry estava simplesmente incrível. Mostrando sua habitual maestria com a bola e convertendo o arremesso de três pontos impossíveis. Ele terminou com 37 pontos, mostrando porque é considerado o melhor arremessador da história. No entanto, o momento mais dramático estava reservado para os minutos finais. LeBron James, que havia levado um golpe no olho de Draymond Green a minutos antes, precisou superar a dupla liderar o Lakers em um momento decisivo. Foi um jogo empatado e o relógio se esgotando. LeBron, no meio da quadra, remessou uma bola de três pontos logo em cima de Curry. Porra, essa bola... Sério mesmo, mano. É surreal, cara, é surreal, mano. Tipo assim... Caralho, esse maluco, ele nasceu para ter esses momentos, cara. É complicado, mano. O que isso explica? Oh, está bom! LeBron James, do downtown! As o chatlock expiram! Uma verdadeira daga que selou a vitória do Lakers e garantiu a vaga nos playoffs. Depois do arremesso, ele comentou que estava vendo três aros por causa da pancada no olho e simplesmente mirou no do meio. Foi mais um capítulo memorável na história dessa rivalidade, onde mais uma vez LeBron encontrou uma maneira de superar seu maior rival. A série de playoffs de 2023 entre LeBron James e Stephen Curry trouxe mais um emocionante capítulo à maior rivalidade do século. O Lakers e o Warriors se enfrentaram nas semifinais da Conferência Oeste, com LeBron e Curry prontos para mais uma batalha épica. Curry vinha de uma incrível atuação de 50 pontos no jogo 7 da série anterior contra o Kings, enquanto LeBron liderava um time renovado do Lakers. Apesar dos momentos brilhantes de Curry, LeBron, aos 38 anos, mostrou que ainda é um dos maiores competidores da história da NBA. O Lakers dominou a série com uma defesa sólida e um LeBron cerebral, vencendo por 4 a 2. Essa vitória não só eliminou os atuais campeões, mas também reafirmou a capacidade de LeBron de continuar vencendo nos momentos decisivos, mesmo em sua vigésima temporada. Mais uma vez, a rivalidade entre LeBron e Curry nos brindou com uma série inesquecível, onde ambos deixaram suas marcas e solidificaram seu legado como dois dos maiores da história O Lakers perdeu na final da conferência para o Denver, né? Hoje, LeBron James e Stephen Curry, que por anos travaram batalhas épicas em quadra, tornaram-se grandes amigos, mostrando que a rivalidade nunca foi sobre o ódio, mas sim sobre respeito. O ápice dessa amizade foi quando, juntos, lideraram os Estados Unidos a vitória nas Olimpíadas, conquistando ouro lado a lado. Entre sorrisos e jogadas brilhantes, eles mostraram que a essência do esporte é competir no mais alto nível. E, ao mesmo tempo, apreciar a grandeza do outro. LeBron e Curry, dois ícones que definiram a era, seguem sua jornada como lendas vivas, provando que rivalidade e amizade podem coexistir de maneira épica. No final, o legado deles não é apenas sobre quem venceu, mas sim sobre como, juntos, eles elevaram o basquete a um patamar nunca antes visto. É, tipo assim, foram maneiras as Olimpíadas, eu acho que selou legal essa história, mas acho que o Kevin Durant deu uma atrapalhada, né? Tudo bem, né? Foi bom, foi bom, gigante!